Olá, meus amores! Essa aulinha aqui é somente pra quem ainda não aprendeu a fazer rococó. Vou ensinar aqui vocês a fazer o rococó com papel higiênico, tá? A Marilene, não tinha outra coisa melhor pra você ensinar, não? É que eu quero acreditar, né, que papel higiênico todo mundo tem, né, não? Então, vamos lá! Pra você que não sabe fazer o rococó, você vai fazer isso, tá? Tá vendo aqui na cruzeta, ó? Você vai dar um pinguinho de cola aqui. Tá vendo aqui, ó? Antes de terminar esse, você vai fazer assim de novo, ó. Assim. Aí, ó, vai dar outro pinguinho de cola aqui. Ó. Aí, aqui. Antes de terminar esse daqui, você vai dobrar assim. Ó, tá vendo, ó? Dobra assim. Não é do meio, não. É quase chegando no final. Dobra bem de canto, assim, essa quina comprida, ó. Você vem aqui embaixo, ó. Na junta dela aqui, pinguinho de cola. De novo, dobra aqui. Ó. Cada vez que você dobrar, você vem aqui embaixo e coloca um pinguinho de cola, ok? Cada vez que dobrar, põe um pinguinho de cola aqui, tá? Esse papel tá desdobrando, ó. Cada vez que dobrares, pinguinho de cola aqui. E vai ficando assim, ó. Tá vendo? Cada vez que eu dobro... E eu coloco um pinguinho de cola aqui. Tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Aí, eu dobro aqui. Ó, abro aqui e coloco um pinguinho de cola. Ufa, isso tá ficando... Desdobrou, ó. Cada vez que eu dobrar, coloco um pinguinho de cola aqui. Cada vez que eu dobrar. O papel de higiênico desdobrou. Então, vamos acabar com ele por aqui. Porque nós fazemos outro. Então, agora, vamos lá. Lá do começo, vai ficar assim, gente, ó. Seu trabalho. Aí, você vem aqui no comecinho, ó. Passa o pinguinho de cola aqui. Dobra assim, ó. E vai começar a enrolar. Aí, agora, você só vai enrolar. Porque aquelas dobras você já fez, certo? Ó. Você só vai enrolar. Olha. Só enrolar. Já. Só enrolar. Enrolou, enrolou. Pronto. Ó. Pega uma linha. Enrola aqui. Ó. Você já pega umas duas folhinhas. A gente coloca aqui. Ó. Florzinha de papel higiênico. Você pega a pontinha que sobrou aqui, ó. Enrola. Ó. Ó. Enrolou. Prontinho. Ó. Vamos de novo? Dessa vez, eu vou colar a dobra que eu fiz, porque a dobra ficou se desmontando, né? Então, tá. Vamos dobrar assim e assim. Certo? Ó. É que eu vou colocar uma colinha aqui pra ela não ficar desmontando. Porque fica ruim ela ficar desmontando, né? É. Ah, Marilene, mas eu não tenho cola... É... Eu não tenho cola quente. Pode usar trigo, tá? Farinha de trigo pra fazer cola. Pode usar... É... Cola branca. Quantas vezes eu fiz cola com farinha de trigo, gente? Ó. Certo? Certo, ó. Uma pedação de papel que eu fiz, ó. Aí aqui, ó. Pra começar, você só faz isso, ó. Tá vendo? Olha como ficou aqui essa ponta pra baixo. Já deixa assim. Você vem aqui e coloca um pinguinho de cola aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá quase terminando. Faltando um centímetro pra terminar, você faz isso. Assim. Aí você vem aqui no cantinho, cola. Certo? Aqui, faltando um centímetro pra terminar, dobra pra trás. Mas dobra sim, tá? Não é assim, não. É assim, ó. Sabe? Deixando essa ponta bem comprida, ó. Bem comprida. Aí você vem aqui e enrola. E passa... Enrola não. Põe um pinguinho de cola, tá? Aqui de novo. Se você não aprender a fazer rococó desse jeito aqui, ó. Olha, pode esquecer. Não se tapei mais não, viu? Ó. Dobrou pra trás. Deixa bem grande assim aqui, ó. Aí, né? Posso fazer com outro papel? Pode. Com o que você quiser. Tô ensinando com papel higiênico, porque... É o que eu tenho de maior aqui. Aí, eu fazendo assim, eu posso ensinar bastante vezes a dobra, que você não vai esquecer, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Faltando um centímetro, eu dobro pra trás e dobro assim, gente. Ó, presta atenção, ó. Bem grande essa quina, ó. E vou fazendo aqui, ó. Ó. Marilene, fica igualzinha a outra? Não, não fica. Por quê, Mari? Vou explicar pra você já, já. Ó. Mas, pra quem não sabe fazer o rococó, essa é a melhor forma de você fazer uma flor. Tá? Ó. Cola. Ó. Dobrou. Ó. Inclusive, você pode fazer um pedaço bem grande e vai montando a flor até onde der. Quando você achar que já acabou, que tá bom o tamanho, você só para de montar, quebra a linha, quebra a fita, quebra o papel e amarra. Ó. Olha como ficou, gente. Se você fizer a sua igualzinha, vai ficar desse jeitinho, ó. Ó. Ficou em espiral, tá vendo? Aí, vamos lá? Da onde eu comecei, lembra da pontinha que ficou lá, ó? Vem aqui e começa a enrolar, ó. Enrola, 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 enrola. E siga enrolando, ó. Siga enrolando. Se você quiser passar um pinguinho de cola de vez em nunca, ó. Segue enrolando. Não aperte muito, tá? Que é pra ficar bem... Bem folgadinha a flor, ó. Se você quiser passar uma colinha cada vez, de vez em quando, ó. Pra garantir, ó. Tá passando a colinha pra garantir. Não precisa ser muita cola, não, tá, gente? Ó. Olha, fica parecendo um botão de rosa de verdade, gente. Olha que lindo. Papel higiênico, tá? Ó. Aí que agora, ó. Ah, Marilene, mas eu queria fazer florzinho de papel higiênico de outra cor. Peraí, gente. Vamos lá. Ó. A florzinhona, gente. Olha que ficou a florzinhona, ó. A florzinhona. Ficou quase uma rosa, ó. Aqui eu dobro pra cá essa ponta pra trás, ó. Tão vendo, ó? Como ficou? Olha que linda. Aí você quer, por exemplo, que ela fique cor de rosa, tá? Você quer que ela fique cor de rosa. Você vem aqui, ó. Pega um tiquitito, gente. É um belisco, tá? De tinta rosa. Um titico. Deixa eu lavar o pincel aqui. Pronto. Lá vem o meu pincel. Aí eu venho aqui, ó. Fio o pincel aqui dentro. Tira um tiquinho assim de tinta rosa, ó. Faço isso, ó. Pode ser álcool também, Marilene? Pode. Tá muito claro. Você quer que fique um pouquinho mais escuro? Coloca um pouquinho mais de tinta, tá? Eu esqueci de desligar a minha tinta, de fechar a minha tinta de noite, gente. Dormiu aberta. Ficou uma tragédia, ó. Eu não vou mergulhar esse papel lá, porque é um papel, né, gente? Pode ser que ele se dissolva com molhar muito. Enquanto a florzinha de papel, gente, é ideal que seja um papel de boa qualidade, tá? Esse meu aqui é meio chulé. Ó. Florzinha cor de rosa. Olha que fofa, gente. Ó. Deixou secar. Tá bonita. Ó. Você quer fazer? Ah, eu queria fazer uma folha. Posso fazer folha de papel higiênico, Mar? Pode, gente. Por que não? Marilene, se for papel toalha, é melhor ainda. Então, tá. Vamos fazer uma folha de papel higiênico? Vamos. Então, nós vamos fazer uma folha de duas dobras, tá? Ó. Corta-se a folha. Tá? Cortou a folha. Ok? Cortou a folha. Agora, diferente. Vamos passar tinta verde. Nossa, Marilene, mas tá ficando toda arregaçada a folha, toda desmontada. É papel higiênico, né, gente? Papel higiênico tem que ser off, tá absorvente, senão não funciona. Ó, tá vendo? Se eu molhar demais, ele desmancha, olha. Não é igual o fio de café, ó. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a folha primeiro, pra depois eu molhar. E molhar muito pouco, bem pouquinho, tá? Então, tá. Vamos trouxer aqui primeiro. Torce-se primeiro, tá? Torci primeiro. Ó. Ou você pode tá tingindo. Ó, bem... Com bastante delicadeza, tá? Lembrando que o meu papel é o papel higiênico, é ultra absorvente. Tá? Ó. Aí você tira daqui, com todo cuidadinho. E coloca numa superfície que não seja uma superfície lisa. Coloca assim, numa superfície, assim, planar. Marilene, e se eu quiser pegar o rolo de papel higiênico aqui, ó, e tingir ele aqui e esperar secar, eu posso? Sim, eu acredito que sim, gente. Ó. Vou fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui. E... Vou cortar aqui, hein? Né? Deixei aqui um pedaço, assim, uma tarde. O perigo aqui é ele colar, né? Eu acredito que ele vai colar as fibras uma na outra, mas eu acho que depois dá pra descolar, depois de seco. Você deixa o seu quadradinho de papel higiênico todo tingido, assim, ó. Tá? Ó. Deixa assim que a tinta vai descer. Depois de seco, você vai tirar ele aqui, ó. Ó. Depois de seco, tá? Mas não dou garantia, não, tá bom? Porque esse papel higiênico é muito ruim. Muito fraquinho. O jeito que ficou melhor mesmo foi esse daqui, que eu fiz a folha e depois pinguiei a tinta, ó. Então, acredito... Ah! Marilene é esperta. Ao invés de usar, assim, muita água, você pode usar álcool, né? Use um pouquinho de álcool, o álcool evapora mais rápido, vai deixar ele mais durinho. Inclusive, se for o álcool em gel, eu acho que o álcool em gel vai até endurecer mais esse papel. Vamos tentar com o álcool em gel? Então, bora lá. Vamos tentar com o álcool em gel. Aqui tá meu papel higiênico. Vou cortar a folha, né? Bem comprida. Eu posso usar até três papel pra fazer na folha, tá, gente? Pra ficar bem grossinho, tá? Ó. Então, eu vou enxugar o meu pincel. Eu preciso que ele fique sequinho, né? Ó. Preciso que ele fique sequinho, ok? Vou pegar aqui a minha garrafinha de álcool em gel. Vamos ver se vai ficar melhor. Um pouquinho de álcool em gel, um pouquinho de tinta verde. Um pouquinho de tinta verde. Faz uma papinha aqui. Lembrando que esse álcool é em gel, tá? Ó. Magnifique. Ó. Magnifique, gente. Ó. Três folhas, tá? Pra se fazer uma folha, porque é muito fininha, tá? Marília, eu posso fazer com duas? Não aconselho. Ó. Gente, é sério. Eu tô meio enlouquecida com esse trabalho, sabia? Tá muito... É muito gostoso de fazer. Muito prazeroso. O resultado é belíssimo. Então, já sabe, né? A gente fica louca. Pirada. Olha aí, gente, ó. Ó. Perfeita a folha. Ó. A água, ela deixa o... Ela deixa o... O negócio muito molhado, ele começa a dissolver. O álcool em gel deixa ele meio durinho. Então, inclusive, quando essa coisa aqui secar, ela vai ficar durinha. Ó. Vamos pegar aqui um pouquinho de rosa. Vamos botar aqui. Pra gente tingir isso aqui. Isso. Ficou muito forte, né? Teria que ser mais clarinho, mas tudo bem. Ó, mas ficou legal. O que que eu posso fazer aqui? Posso fazer isso, ó. Passo o álcool em gel aqui. Ó. Pra ele absorver a... A tinta e dela descer mais com menos escuro. Não gostei, não. Esse aqui não gostei, não. Esse trabalho aqui eu não gostei, não. Vamos ver se eu consigo fazer outra florzinha. Dessa vez, em papel toalha. Papel toalha. É esse papel aqui, ó. Absorvente de cozinha, né? Vamos cortar. Vamos ver se nós conseguimos fazer quatro botões. Com papel toalha. Vamos embora lá? Vou rasgar, tá? Eu gosto mais quando eu rasgo o papel. Fica mais, sei lá, mais legal. Eu gosto mais de rasgado. Aqui, ó. Tô usando papel toalha. Aquele do rolo, tá? Da cozinha. Que é absorvente que a gente compra pra botar fritura. Tá bom? Ó. Peguei uma tira. Vou fazer com ele sem molhar, tá? Seco mesmo, ó. Lembra que o outro eu fiz, ele é colado? Isso eu não tô colando, ó. Mas a dobra é a mesma, gente, ó. Só vai enrolando ao mesmo tempo, ó. Dobrou, enrolou. Dobrou, enrolou. Dobrou, enrolou. Dobrou, enrolou. Dobrou, enrolou. É bacana que fique com o cabinho aqui embaixo, tá, gente? Aqui, ó. Na última dobra, você taca a cola aqui, ó. Pra ela fixar. Ó. A última dobra. Já tentei fazer com cola branca, mas faz um breiro danado, gente. Ó. Vamos diminuir a quantidade de... Deixar mais clarinho isso aqui, pra ver se fica melhor. Ó. Ai, que fofinho, tifofinho, tifofinho. Olha, sem dúvida nenhuma, o papel toalha é bem melhor pra fazer afro do que o papel higiênico, tá, gente? Então. O papel toalha é barato, tá bom? Ó. Muito barato o papel toalha. Barato demais. Ó. Marilene, se eu não tenho álcool em gel pra colorir isso aí, filha, você pode usar água mesmo, não tem problema não. Contanto que você tenha sol pra secar. Aqui, vou colocar uma coisinha aqui, uma gotinha de cola. Ó. Novamente. Ó. Lógico, quando secar vai ficar um pouquinho mais claro, né? Ó. Prestou atenção, gente? Tem segredo nenhum, gente, ó. Você vai enrolando, ó. Chegou aqui, faltou um centímetro pra terminar, parou. Dobro pra trás. Essa parte vai ficar aqui embaixo. Lembra onde eu pingava a cola, ó? É onde o seu dedo vai enrolar aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte vai dobrar e vir aqui atrás, ó. Essa parte dobra e vem aqui atrás. Aqui, ó. Ai, desmonta não, meu filho. Desmonta não. Nós hoje estamos com visita. O Henrique, o Mezenga, está aqui em casa. Ó. Vamos lá. Passa um pinguinha de cola aqui. Essa aula é pra quem não aprendeu ainda a fazer os rococós, tá, gente? Olha aí. Não, essa eu vou deixar branca, né? Ó. Vou deixar branquinha. Agora eu quero fazer um botãozinho bem pequenininho. Marilene, pra fazer um botãozinho pequenininho, é a mesma quantidade de material daqui. A mesma quantidade de papel toalha, é, só que você não precisa usar tudo. A mesma quantidade não, a mesma largura. Ó. Você enrola bem apertadinho, quando é só pra fazer o miolinho e tal. E aí, com as duas voltinhas que você... Ah. Quando você... Mantém... Ó. Tá vendo esse movimento que eu fiz aqui, ó? Pra levar essa bordinha lá em cima, gente com a outra, ó. Você vai enrolando, ó. Quando terminar aqui, você só dá mais uma volta e tá pronto o seu botãozinho. Bem compridinho o cabo. Você vem aqui, ó. Coloca uma cola quente aqui dentro, ó. Aqui. Aí, se você tiver uma folhinha, você já pode colocar ela bem aqui, ó. Tá? Ó. Essa folhinha foi feita de coador de café. Coador de café é excelente pra fazer florzinha. Olha que botãozinho mais charmoso, gente. Aí, ó. A gente vem aqui, ó. Você quer fazer um arranjozinho? Você vem aqui, ó. Ó. Quer usar as folhas que você colocou? Não tá muito seca não, mas dá pra usar. Ó. Coloca aqui. E vem montando seus... Seus botãozinho aqui, ó. Olha, gente. Papel higiênico, gente. Que que é isso? Olha que maravilha. Hum, hum. Ó. Tem uma folha. Olha. Um branco. Olha que charme. Aí, aqui, um rosinha. Ó. Um rosinha. Olha que charmosco. Peraí que eu vou pegar uma coisa que eu recebi hoje pelo correio. Chegou as minhas fibras de coco que fez pra mim a dona Wilma Trindade. Tô soluçando. Desculpa. Chegou as minhas fibras de coco, Wilma. Gente, olha que fofo. Olha isso. Olha, montanha de fibra de coco. Vou ter fibra de coco até umas horas, né? Olha aí. Eu já tava quase indo no mercado comprar coco. Olha isso, gente. Olha que maravilha, olha. Olha o tamanho dessa fibra. Eu vou mostrar a diferença pra vocês. As minhas fibras que eu tiro aqui em São Paulo, ó. Olha aqui. Essa fibra aqui, ó. Ó. Olha as fibras de São Paulo. Olha o tamanho. Olha o tamanho da fibra da Wilma. Olha que tamanho. Olha. Olha a diferença. Então, vale muito a pena, se você quiser encomendar com a Wilma Trindade, as fibras de coco, ela vende, tá? Não sei por quanto que ela vende, não sei se é barato, se é caro, não compete a gente a dizer o preço das coisas dos outros. Cada um que compra as suas coisas aqui, que sabe o preço que paga, ó. Ela faz os fechinhos assim, ó. Cada fibra, essa daqui é aquela fibra, a fibra mais interna do coco, ó. Onde vem com umas gominhas assim, ó. Tá vendo? Uns musguinhos, isoporzinho. Mas essa daqui é sensacional, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês um trabalho que a gente pode fazer com ela, ó. Vamos tirar aqui um montão de fibra. Wilma Trindade, tá? Quem quiser comprar fibra de coco, ó. Aí tá aqui, ó. Olha isso, tudo desfiadinho, gente, ó. Olha que maravilha. Aí você faz isso, ó. Ó. Faz assim, e dobra ao contrário aqui, ó. Olha. Aí você faz um lacinho, ó. E com a própria fibra você pega aqui, ó, e amarra no meio. Olha isso, ó. Aí você vem aqui no seu arranjozinho que você acabou de fazer, ó. Coloca atrás dele. Olha que mimo, gente. Ó. Atrás dele. E agora você vem com essas folhas que você já fez, né? Já tá pronta aqui, então vamos utilizar. Marilene, mas papel higiênico vai ficar meio mole, meio isso, meio aquilo. Gente, isso aqui é pra você fazer um trabalho, assim, de decoração, de festa, de festividade, de igreja. É uma coisa, assim, que você vai fazer e depois você vai descartar aquele enfeite. Você não vai guardar. Então, não precisa ser uma coisa, assim, nossa, que tem como que tem que ser um material sensacional, material forte, tá? Não, não precisa. Olha, se você quiser ainda colocar um galho assim, ó, pra ficar compridinho, ó, você pode pôr também. Aí aqui atrás, ó, pra fixar isso aqui, você pode pegar um, até um pedaço de fibra de coco mais resistente, ó, e cruzar aqui por trás, ó. Olha aqui, ó, pra dar uma sustentação aqui, aqui você corta esse pedaço aqui que sobrou, ó, ó, olha aí, olha que mimo, gente. Fala se isso é papel higiênico. Pois é, olha, é papel higiênico, minha gente. É papel, papel higiênico, né, aquele lá, de fazer aquilo lá, número dois, é, uhum, papel higiênico de fazer número dois, gente. É sério. Ó, aqui você coloca uma última folha aqui pra poder dar o acabamento, pra não ficar aparecendo isso aqui, ó. Você pode pôr um laço também, tá, se quiser, mas é bom você colocar uma folha. Ó, se você, como, ai, tem folha, agora eu tenho fibra de coco aqui pra dar com pau, agora eu posso usar, abusar, triabusar das fibras de coco, porque eu tenho fibra de coco aqui até umas horas. Se bem que eu uso muito isso aqui, tá, gente, ó. Você pode também pôr aqui, ó. Olha que mimo que fica, gente. Quanto mais você coloca, sabendo organizar as fibras de coco, gente, você faz um trabalho belíssimo com ela, tá? Ah, esse telefone, toda hora que eu vou gravar um vídeo, ele dá burro. Alô? Tchau. Boa tarde. Não, não, não tem ninguém com esse nome, tchau. Mentir. Marilene, quero falar com a Mirilene, não tem ninguém com esse nome. Mirilene, não. Tem Marilene, mas Mirilene, não. Então, ó, você sabendo, gente, utilizar a fibra de coco, você usa ela, é, como é que fala? Com sabedoria, você faz um belo do marranjo, olha aqui, ó. Vocês se lembram que ontem, na minha aula de boa semente, que eu fiz a aula, falei pra vocês que é a aula de boa semente, que eu falei que dava pra gente encapar um copinho de danone pra fazer a boa semente? Então, eu acredito que dê pra gente encapar usando um coador. Vamos tentar? Vamos tentar? Já que o vídeo tá curtinho, né? Vamos tentar. Vou pegar um potinho da danone aqui. Potinho de danone. É o danone. Oi, danone, mamãe. Nonone. Potinho de danone. Vamos tampar aqui pra não fazer propaganda pra empresa de grátis. Ai. Tá tampado isso aqui, gente. Aí eu pego e boto o danone bem pra cima, assim, pra fazer propaganda. Ô, Jesus. Não tô fazendo propaganda, é porque calhou mesmo. Ó. Passa-se cola branca aqui. Um copinho de iogurte de danone inteirinho. Gente, eu não sei com quantos anos que eu vou parar de dar danone pra esse meu rapaz, não. Ainda continuo comprando danone pra ele de vez em quando, quando dá e quando o dinheiro der. Vocês se lembram que eu disse pra vocês que daria pra gente vestir um saco de pão ou um filtro de café no copinho aqui pra poder encapar? Aí você vem e aperta. Encosta bem lá em cima na base e aperta, tá? Encosta e aperta. Aqui se der pra dobrar assim, ó, você vem puxando e dobrando. Ó. Aí aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode... Acho que eu não tenho mais tinta escura. Acabei com a tinta escura. Ó. É, com o coador não deu muito certo não, gente. Seria mais com papel toalha. O coador cortado, os pedacinhos, né? Então, vamos fazer com papel toalha. Pera aí. Demora aí. Vamos lá. Papel toalha. Colocou. Encapou, né? Ó. Passa álcool. Álcool? É? Álcool. Aqui, álcool em gel, tá? Mas molhou. Molhou o quê? Meu pé. Passa álcool em gel. Água de chuva? É. Ó. Aqui ele acabou de fazer... O Henrique acabou de fazer... Passar na podóloga, ele desencravar uma unha. Molhou com água não muito limpa. Aí é perigoso infeccionar. Mandei lavar. Água de chuva? Tá ali. Ó. Passe bastante cola, tá, gente? Marilene, mas você vai gastar tanta cola com isso, Marilene? Bom, gente. Não tem jeito de a gente fazer as coisas sem gastar alguma coisa. Alguma coisa a gente vai ter que gastar, né? E aí... E aí...